Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te vergonha, ai, se eu te vergonha Deleza, deleza, assim você me mata Ai, se eu te vergonha, ai, se eu te vergonha Sembra de mena pelada, a glória de mais o atas Ia sua menina mais linda, que me peraça, e que eu te vergonha Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te vergonha, ai, se eu te vergonha Deleza, deleza, assim você me mata Ai, se eu te vergonha, ai, se eu te vergonha Música Mas eu vou dar uma volada A galera começou a tentar E com a sua menina mais frita Que eu me curante e que eu deixe a volar Mosa, mosa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Geliza, geliza, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Ai, se eu te pego